Rei do meu coração Seja o monte que percorro A fonte que eu bebo És minha canção Rei do meu coração Seja o meu esconderijo Refúgio que preciso És minha canção Tu és bom Tu és bom Tu és bom Tu és bom Rei do meu coração Seja o vento em as velas A âncora no mar És minha canção Rei do meu coração Seja o fogo em as veias O eco dos meus dias És minha canção Rei do meu coração Seja o vento em as velas A âncora no mar És minha canção Rei do meu coração Seja o fogo em as veias O eco dos meus dias És minha canção E tu és bom E Tu és E Tu és E Tu és Tu não me deixarás, não me deixarás jamais 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 Tu não me deixarás, não me deixarás Tu és bom, oh, oh, Tu és bom Oh, 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 Tu és bom Oh, oh, Tu és bom Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Tu não vives lá mais, não vives lá mais E tu és bom E tu és bom, muito bom E tu és bom 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 ContEMafar Contemplar 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 O 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 Oh, tu és bom, bom, bom